E aí, nonoano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos ver uma aplicação da equação do segundo grau incompleta. Então, tirei da postela de vocês, a questão fala a área dos retângulos são iguais, determine o valor de x. Então, ele já falou que são retângulos aí. Nós temos esse retângulo, eu vou chamar aqui de área 1. Esse retângulo aqui, eu vou chamar de área 2. A gente sabe que a área desses retângulos são iguais. O que significa isso? Significa que a área 1 é igual à área 2. Ah, professor, mas como é que calcula a área do retângulo? É fácil, é base vezes altura. Então, a base é o 3x menos 2, que ele pode estar escrito aqui embaixo. São iguais, esses segmentos aqui são iguais. Então, é base, que é 3x menos 2, vezes a altura. Quem é a altura aqui? A altura é x. Então, é 3x menos 2 vezes x, igual à área 2. A área 2 é base, que é o x mais 8, vezes a altura, que é x. Então, organizando aqui, a gente tem que a área 1, que é 3x menos 2, vezes x, é igual à área 2, que é o x mais 8, vezes x. Tudo bem. Tem duas maneiras de se resolver isso. Vou pela primeira, que é a mais intuitiva, garanto que a maioria vai fazer assim. Nós temos que aplicar aquele tal do chuveirinho. Lembram-se dele? Então, você tem que multiplicar esse x vezes o 3x, vai dar 3x vezes x, e tem que multiplicar esse x vezes menos 2, e aí vai dar menos 2x. Igual a, apliquei o chuveirinho aqui de novo, x vezes x, vou escrever aqui bem passo a passo para vocês, mais o x vezes 8, que vai dar o quê? Vai dar mais 8x. Então, olha só o que a gente tem. Nós temos aqui o 3x ao quadrado, não era nem para eu fazer essa conta, mas vou fazer, menos o 2x, e aqui a gente tem o x vezes x, é x ao quadrado, mais o 8x. Agora, o que está somando desse lado, vulgarmente falando, vai para o outro lado diminuindo. No sétimo ano, vocês aprenderam direitinho isso daí, que a gente está tirando x ao quadrado de ambos os membros, e estamos tirando 8x de ambos os membros. Mas vamos lá. Então, a gente vai ter esse 3x ao quadrado, eu vou repetir, menos esse x ao quadrado, que veio para cá, está para o outro lado, está aqui, negativo. e vou repetir agora esse menos 2x, que já estava ali, e vou escrever agora o menos 8x, porque ele veio aqui, para o outro lado. Então, vou escrever aqui, menos 8x. Ah, professor, ué, e não ficou nada desse lado aqui? Esse lado aqui, então, não ficou nada. Isso aí, não ficou nada. Se não ficou nada, eu coloco zero. Então, a gente tem aqui 3x ao quadrado, menos 1x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. Vocês se lembram de que aqui tem umzinho escondido? 3 menos 1, 2. Ok. E aqui, menos 2x com esse menos 8x, vai dar menos 10x. Eu tenho uma dívida de 2, com uma dívida de 8, eu tenho uma dívida de 10. Então, aqui vai ficar menos 10x. Igual a quem? Igual a zero. Ah, professor, não faz a conta com esse x ao quadrado, com o x não? Não, não. Não caiu nessa pegadinha, não. Tá? x ao quadrado é laranja, e o x é limão, como se fosse assim. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver isso daí. Tá bom. Então, o que a gente tem ali? Nós vamos fatorar. Olha só, esse 2x ao quadrado, eu vou escrever assim, 2 que multiplica o x, que multiplica o x. Esse menos 10x, eu vou escrever assim, menos 5, que multiplica 2, que multiplica x. Concorda? Isso daqui é 10x. Então, tá bom. Igual a quem ali? Igual a zero. Agora, eu vou pegar quem aparece nas duas parcelas. Então, perceba que aparece 2x aqui, e aparece também 2x aqui. Então, é esse cara que eu vou colocar em evidência. Então, a gente vai ter 2x, coloquei em evidência, que multiplica o que sobrou. Quem que sobrou aí? Sobrou o x, o menos e o 5. Olha só. Então, aqui eu coloco x menos 5. Que fácil. E isso tudo igual a zero. Pronto. Aqui você tem esse fator vezes esse fator e dá zero. Então, um dos dois tem que ser zero. Lembrando que eu estou considerando que você assistiu às aulas anteriores. Aqui a gente só está exercitando. Então, ou esse 2x ele é zero, ou o x menos 5 é zero. Um dos dois aí tem que ser zero. Ou o x menos 5 é zero. Tá bom. Se esse cara for zero, então o x tem que ser zero. porque o 2 vezes quanto que vai dar zero? 2 vezes zero. Então, aqui o x tem que ser zero. Ou, e aqui? Para essa conta dar zero, o x tem que ser 5. Porque 5 menos 5 dá zero. Então, o x tem que ser 5. Então, vou escrever aqui. Ou, o x é igual a 5. Se acabar por aí, você vai levar um meio certo na sua prova. Por quê? A gente está falando aqui de área dos retângulos. então, o x não pode ser zero. Então, essa solução aqui não vale para a gente. Então, resposta, x é igual a 5. Ok? Aí sim, na prova, você está me falando. Professor, eu descartei o x igual a zero ali. O x só pode ser 5. Tá bom. Ah, professor, mas você falou que tem uma forma mais fácil. Sempre tem, né, galera? Bem, na maioria das vezes. Não sempre, mas na maioria das vezes. Então, deixa eu apagar aqui. para fazer a outra forma, tá? Então, vou deixar ali só a área 1 e a área 2 e vou montar de novo. Até quem não entendeu no início como é que eu fiz, pode rever sem ter que voltar o vídeo. Então, tá bom. A área 1, ela é base vezes altura. então, ela é esse cara aqui vezes esse daqui. Então, é o 3x menos 2 vezes o x. E a área 2, ela é esse cara vezes esse daqui. Então, ela é o x mais 8 vezes o x. Só que, de cara, se você já perceber que o x é diferente de zero, então, vou escrever aqui, x tem que ser diferente de zero porque não tem como você construir um retângulo na geometria euclidiana de tal maneira que o lado dele vale a zero, né? Então, o x não é zero. Tá bom. Se o x não é zero, você pode simplificar esse x com esse x. Ou seja, você está dividindo ambos os membros da equação por x. Se você dividir ambos os membros por x, vou fazer direitinho aqui para você entender o que está acontecendo. Aí, você me fala, quanto é x dividido por x? 1. Então, olha só o que você vai ter. Você vai ter o 3x menos 2 vezes 1 porque essa conta aqui, deu 1. Igual a quem? Igual a x mais 8 vezes 1 porque essa conta aqui também deu 1. Olha que fácil. Então, você tem esse cara vezes 1 vai dar esse cara mesmo. Ou seja, vai dar 3x menos 2 igual a esse cara vezes 1 vai dar esse cara mesmo que é o x mais 8. E agora, o que você vai fazer? passa esse x para lá. Já que ele está somando aqui, ele vai para lá diminuindo. Então, vai ficar assim, 3x menos x igual a 8 que ficou desse lado aqui e o menos 2 que vai para o outro lado, já que ele está diminuindo, está vendo? Ele vem para cá como mais. Então, vai ficar mais 2. Então, você tem 3x menos x vai dar 2x igual a 8 mais 2. Quanto que é 8 mais 2? 8 mais 2? 10. Então, 2 vezes quanto que dá 10? 5, né? 2 vezes 5 dá 10. Então, o x tem que ser 5. Então, o x é igual a 5. Viu? É outra forma de fazer isso também. Detalhei para vocês, se ficou alguma dúvida em relação ao exercício, deixe aí nos comentários. Então, um abraço a todos e até a próxima aula, onde nós vamos resolver esse outro exercício aqui. No jardim quadrado são construídos 3 canteiros quadrados como mostra a figura abaixo. Item A, qual é a área do jardim? Item B, qual é a área ocupada dos canteiros? E item C, sabendo que a área livre do jardim é de 63 metros quadrados, qual é a medida do lado de cada canteiro? Então, um abraço a todos e aguardo vocês na outra aula. Tchau. Tchau.